O mundo da tecnologia, uma experiência completa com o que há de mais inovador na área, é a proposta da feira Nordeste Tech, palestras, workshops, interação com as novas tecnologias do mercado. Todos os olhos do Brasil estarão voltados para quem gosta desse mundo digital, geek. O Brasil inteiro vai estar olhando para o Piauí nesse final de semana. É um universo cheio de possibilidades que se abre. A maior feira de tecnologia da região Nordeste do país já está chegando. É a Nordeste Tech. O evento vai acontecer entre os dias 14 e 16 de julho aqui no centro de convenções. Vai reunir empresas, startups, investidores, tecnologia de ponta e os palestrantes mais disputados do país. Cada dia uma temática diferente. Na sexta, o tema é o mundo digital. Vão ocorrer as palestras de Maia Veloso, jornalista especializada em narrativas e storytelling. Ramon Araújo, publicitário e influencer. Uma mesa redonda com Maria Laura Guimarães, diretora digital do Grupo Meio Norte, Lícia Cândido e Belly Cazé TV. A gente vai ter óculos 3D, vai ter simulador de Fórmula 1, todos os videogames, desde a época dos nossos pais até as mais atuais, a gente vai ter aqui para eles conseguirem experienciar isso. Uma das nossas intenções no evento é de fato desmistificar esse preconceito, mostrar para os pais que existem sim muitas crianças, muitos jovens talentosos que estão faturando uma grana muito alta dentro da internet. Sejam eles sendo youtubers, tiktokers ou streamers de gamers. No sábado, uma abordagem sobre o mundo das startups e projetos inovadores. A primeira palestra é com o diretor do Grupo Meio Norte e Calor Produções, Urias Moura. Uma mesa redonda com Samuel Moraes e Like a Boss. A palestra de Gisele Paula, co-fundadora do Reclame Aqui, também acontece no sábado. Além de uma mesa redonda, Investe Piauí, de Ney Miranda e Yeldson Vasconcelos. E a palestra do presidente do Investe Piauí, Vitor Hugo Saraiva. Como é uma feira de tecnologia, dispensa então a questão do ingresso físico. Você tem que ir na Inob Tickets, inclusive está acabando, é importante que você faça. Para você ter ideia, a gente já tem aproximadamente 5 mil inscrições por dia, já totalizando cerca de 15 mil pessoas. Então é gratuito, totalmente de forma gratuita, obviamente, sem espaços limitados. Cada uma dessas palestras são para 1.200 pessoas e com uma coisa muito legal. 40% desses 1.200 acessos, eles são destinados a alunos de escola pública. Priorizando também aos jovens que muitas vezes não têm a oportunidade de comprar uma palestra, por exemplo, do Ramon Araújo. Que o ticket médio dela é em média de 500 reais para participar de um evento com ele. Então a gente vai proporcionar isso nesse final de semana de completa imersão. No domingo, o tema central é Gamer Geek, o mundo dos jogos. Dia de ouvir o influenciador digital e jogador profissional de Free Fire, Bruno Góes, o Nobru. Além do jogador profissional de Counter Strike, Taco. A feira é organizada pelo Grupo Meio Norte Calor Produções. É patrocinada pela Prefeitura de Teresina, Governo do Estado, através da Secretaria de Turismo e G3 Telecom. O evento é totalmente gratuito.